promoveu maltração na zona ofensiva dos peruanos. Com isso, na Arábia Saudita, Edson Flores e Paulo Guerreiro. E portanto, aqui o Esquerino no banco de suplentes do Chile e o Peru, também no seu 4-2-3-1. Mesma equipa que jogou, o bicampeão vai encontrar aqui um Peru do outro lado, com sucesso tanto a Colômbia do lado do Chile como o Uruguai do lado do Peru. Esta equipa do Chile... Não está cheio este estádio, esta arena, Grémio, com capacidade para esse Mundial acabou por ficar atrás do Peru. O Rueda para fazer com que o Esquerino venisse a falta de profilidade que a equipa mostrou frente ao Uruguai. E eu tenho pressa o chelo. Estamos a chegar ao intervalo e aqui excelente advínculo, a década de 40. Agora o Paulo Guerreiro vai aparecer aqui na grande área. Boa oportunidade para o remate e a bola acaba pelo Chile. Agora está empreendendo a mostrar o que já levou o gol e para a linha de fundo. Ele hesitou e foi tão castigado no Mundial da Rússia quando foi a um penalti contra a Dinamarca. Atenção ao canto batido para ficar ali na coxa e o arremate para a intervenção. Ainda Carrilho, a primeira sinuação ali à frente, tem o Brasil à sua espera do que propriamente o Chile a tentar o tri. Agora o cruzamento de Frias quando o árbitro Vilmar Rolgan permitir. É o livre batido ali para afastar. Alexis, levanta bem na grande área. Aranguiz, remate para a bocada. A situação que motivou mesmo. Isso acaba por acontecer se uma equipa quiser ligar mais vezes a bola no chão. Agora com Aranguiz, Alexis Sanchez, Boceju. Até só a oportunidade para o Chile. Quase, quase surgiu aqui o primeiro golo. Aranguiz a tirar ao lado na primeira incursão da formação chilena à grande área do Proc. Isto era o aspecto. Olha onde está o Carrilho. Meio vez aqui. Era aquilo que dizias. Em relação à necessidade de ter de vir a ajudar a defender. O Carrilho tem de ajudar o advínculo. Porque se o Boceju tiver de jogar rápido por parte dos homens do Chile. Agora com Vargas também cometer um erro. Aranguiz, Pulgar e Vidal. Os três que fazia referência ali de Trauco. Guerreiro. Ele vai ali contra o mundo. Não há Carrilho na grande área. Ainda Guerreiro. Tentava assistir ali o apoio de Edson Flores. Acabou o balador. E consegue lançar o possível contra-ataque para o Chile com Alexis Sanchez. Mas adiantou a Inumazia. E depois fez o excelente toque ali de calcanhar. De Paulo Guerreiro. Foi pisado o Vidal. Mais um cruzamento. E o cabeceamento até São Flores. E aí está. Marca o Peru. 1-0 aos 20 minutos. Há pouco tentou Edson Flores. A bola foi para fora. E agora colocou na malha lateral. 1-0 para a formação peruana. Sim, é o Carrilho que dá o toque de cabeça. Que desvia a bola para o segundo posto. Para o posto mais afastado. Onde aparece o Flores que apanha bem a bola do pé esquerdo. O remato não é completamente raso. Vai ao alcance da mão. Mas vai bem puxado ao posto mais distante. Aqui o possível cruzamento. E o Carrilho que ganha esta bola. À frente do Medell. Tudo legal. E o Flores ali tem uma ligeira distração em encurtar a distância para o Isla. E é por lá que aparece o Flores. Com pontapé muito bem calculado. Cá está nas costas. Sim. O Arias aqui tinha de encurtar a distância para o primeiro posto. Tens de defender aquele primeiro posto. Sim. Mas depois havia muita distância. Cá está o primeiro golo. Edson Flores inaugura. Na Arena Grêmio. 1-0 para o Peru. E o Polgar são fortes. O tapete de canta bola vai muito chegado ali à baliza. Cobriu bem o primeiro posto. A cobertura de Vidal. O apoio de Carrilho. O cruzamento do Carrilho. O último reduto do Chile também não está a acertar. Luta-se muito pela passe de bola. O Vidal ali foi quase a pé junto. Trás-latrais. Entendendo essa figura. Central-latral quando o Polgar baixa. Sim. Deixa-nos ter a bola. Nesta que é sem dúvida era de maior sucesso do Chile na Copa. Carrilho. O guarda-redes do Chile está fora. Carrilho no cruzamento. Quem vai aproveitar? Atenção ao remate. E está. 2-0 para o Peru. Está feito o segundo golo. Aproveitamento excepcional. E a bola para Jotun. Encostar para uma baliza deserta. O Peru faz 2-0 ainda na primeira parte. Talvez o golo mais caricato da Copa América. Fica toda a gente a abanar a cabeça do lado do Chile. A saída extemporânea de Gabriel Arias. A desmarcação de Carrilho. Veja-se bem onde veio o guarda-redes. Aqui fica fora de jogo. E depois inteligente Carrilho para deixar a bola em jogo. E também com alguma felicidade. O que me surpreende é a trajetória do guarda-redes. Quando ele vai querer regressar a baliza. Ele está fora do campo. Para o Chile. Bola colocada na zona de perigo. Afasta a defensiva do Peru. Ainda a saltitar com o Carrilho. Comportamento menos desportivo. Neste caso de Cláudio Braff. E portanto contra um adversário diferente como é o Chile. O Peru está a fazer o oposto daquilo que fez contra o Uruguai. Está a tentar ter mais... O Uruguai apresentou um bloco um pouco mais recuado. Sim. Mais na espera aqui. Está claro. Passa novamente o Peru com um perigo aqui. A tentativa do remato cruzado. Saiu mal a Edson. Era parte. Mas era importante e até neste passo da Isla. Tentar colocar a bola do lado esquerdo. Onde estavam dois jogadores do Chile. E um deles era Vidal. Mas é também por estes problemas que o Chile não está a conseguir. Sim. O Peru conseguiu marcar o primeiro golo relativamente cedo. E com isso também foi gerindo bem a questão defensiva. A posicionar-se mais atrás. E depois à espera de ganhar a bola. Para arrebentarem em ataques mais diretos. Sem ter que trocar muito tempo a bola. Porque isso dá mais propensão ao erro. Com este relevado miserável. Atenção ao livre. Batido na Grande Aria. O desvio. E a bola no ferro. Quase, quase. A carta ali. A da defensiva do Peru. O cruzamento Grande Aria Sanchez. A ponta a cabeça Aranguixas. Afetua mal o passe. E depois despacha ali. Edson. Levanta na Grande Aria. E aqui um corte de Medell. Vala. Tentar arrancar Carrilho. E afastado por Bussajur. Em falta de usuário. O cruzamento na Grande Aria. Afasta a defensiva do Peruano. Levanta Isla. Agora Vargas. Vai ver o pontapé de Aranguixas. A bola sai. Mas para o Isla avançar mais pelo lado direito tem que ter um suporte do Aranguixas. Passa agora de Fargas. O cruzamento na Grande Aria. E corta a troco. Polegado. E aço o pontapé sai. Agora de Aranguixas. O pontapé livre para o Chile. Tenta aproveitar este lance de bola parada. Ali a dona chega a nervião depois. Atenção a este remate. Bem Carrilho. Ainda Guerreiro. O passe para o outro lado. Pode fazer o 3-0. E desperdiçar autenticamente. E o Atuna não conseguir fazer aquilo que fez na primeira parte. É tudo muito bem feito. Só que depois a bola vai para o pé direito do Atuna. Ele não se equilibra. Foi pisado. Mais um cruzamento. E o cabeceamento. Atenção Florentista. Marca o Peru. 1-0 aos 20 minutos. Há pouco tentou Edison Florentista. A bola foi para fora. E agora colocou na malha lateral. 1-0 para a formação peruana. Sim, é o Carrilho que dá o toque de cabeça. Desvia a bola para o segundo posto. Para o posto mais afastado. Onde aparece o Flores que apanha bem a bola para o pé esquerdo. O remate não é completamente raso. Vai ao alcance da mão. Mas vai bem puxado ao posto mais distante. Aqui o possível cruzamento. E o Carrilho que ganha esta bola. À frente do Medell. Tudo legal. E o Fuenza ali tem uma ligeira distração em cortar a distância para o Isla. E é por lá que aparece o Flores. Com um pontapé muito bem calculado. Cá está nos costas. Carrilho. O guarda-redes do Chile está fora. Carrilho no cruzamento. Quem vai aproveitar? Atenção ao remate. E está 2-0 para o Peru. Está feito o segundo golo. Aproveitamento excepcional. E a bola para Jotun. Encostar para o Modaliza Deserta. O Peru faz 2-0 ainda na primeira parte. Talvez o golo mais caricato da Copa América. Fica toda a gente a abanar a cabeça do lado do Chile. A saída extemporânea de Gabriel Arias. A desmarcação de Carrilho. E atosa. Está feito o globo. E atosa. E at bingeire aqui. Abertura